A paz de Jesus esteja com todos, amém? Vamos abrir a palavra de Deus, primeiro livro de Samuel, o 16, e eu vou ler o versículo 7, tá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 7, que diz assim, Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Senhor Deus, vamos pregar a tua palavra mais uma vez, e depois outras vezes, mas agora é um momento que não volta mais, é como uma água que corre debaixo de uma ponte que nunca volta. Cada momento, cada exposição da tua palavra é um momento único. Então nos ajuda para que esse momento seja um momento importante, de fato, não apenas para cumprir um rito, mas que seja o Senhor nos dando o alimento que a gente precisa para essa hora, para a gente usar na nossa vida, nos próximos dias, nos períodos em que o Senhor entender que essa palavra poderá frutificar na nossa vida. Nos abençoe nesse mistério, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vamos, então, fazer uma exposição da palavra de Deus com esse tema, os escolhidos do Senhor, baseado aqui no primeiro livro de Samuel. Ali do capítulo 8 até o 16, esses oito capítulos de primeiro livro de Samuel, vai fundir os dois primeiros reis de Israel. Saúl, o primeiro, e Davi, o segundo rei. E eles têm algumas semelhanças, não muito, mas têm bastante diferença, esses dois reis. Na verdade, a gente encontra, assim, como mais proeminente, em termos de diferença entre ambos, apenas umas três. Tem mais, mas relevante mesmo, que a gente conseguiu elencar para introduzir esse sermão, três. Dois são, podemos dizer que são pessoais, diferenças, e uma, diferença histórica. A primeira, por exemplo, é o nome deles, que a gente pode dizer que há uma certa semelhança. A palavra Davi quer dizer amado por Deus. E a palavra Saúl quer dizer pedido a Deus. Ambos têm, tem na sua origem, nos seus nomes, a fonte, Deus como fonte. Ambos têm nos seus nomes a ligação com Deus. Você lê primeiro o livro de Samuel, fica claro que a família deles é uma família de Deus. Tanto a família de Saúl, como a família de Davi. Os pais deles são pessoas respeitadas, são pessoas que adoram a Deus, que vão aos altares, fazer oferendas a Deus, e a sua família teme a Deus. É por isso que esses dois homens são chamados, porque eles têm origem espiritual, com força suficiente para Deus confiar a eles, tamanha responsabilidade. Então, nesse sentido, como naquele tempo o nome falava muito sobre a história da pessoa, a gente pode dizer que havia essa semelhança por cada fonte que é Deus. A outra semelhança pessoal é que é bem pessoal mesmo. Diz que eles eram muito bonitos, esses dois homens. De Davi, a Bíblia diz que era ruivo, para quem gosta de ruivo, diz que Davi era ruivo. E a Bíblia diz ainda que ele tinha olhos muito bonitos. O menino olhava assim para Davi, no olho do Davi, complicado olhar para o menino. E a Bíblia fala que ele era formoso, ou seja, ele era um rapaz bonito. Diz Saúl, vai na mesma direção. Diz sobre Saúl que ele era um cara forte, deveria ter um corpo que era visível, se destacava pelo design do seu corpo, os músculos. Diz que ele era forte e diz que ele era muito belo. De Davi diz que era formoso, mas de Saúl diz que era muito bonito. Então, ele chamava muito mais atenção do que Davi. Davi era um cara bonito, mas Saúl muito mais. Muito bonito. E a Bíblia chega a dizer que ele se sobressaía em beleza estética a todos os homens de Israel. Então, nós tínhamos ali, em Saúl, com certeza, se fosse hoje, ele seria capa de revista sobre homem bonito. Mas as comparações pessoais param por aqui. A comparação à semelhança histórica é que ambos reinaram 40 anos. Foram reis, mandato de 40 anos. E também, ambos foram ungidos por Samuel. Historicamente, você vai encontrar essas duas semelhanças. E aí, de fato, qualquer outra semelhança não tem tanto significado para por aí mesmo. Agora, as diferenças são muito grandes. A partir daqui, esse capítulo de 8 a 16, de 1 Samuel, vai narrar diferenças absurdas. E nós vamos tentar dar uma ênfase nessas diferenças, para que a gente possa utilizá-las para a nossa vida. Acho que é isso que vale aqui nessa pregação de hoje. Não a beleza estética de Saúl e nem de Davi, mas exatamente aquilo que eles foram, como seres humanos, como pessoas. Independente daquilo que a Bíblia fala sobre os dotes de cada um deles, fisicamente falando. Bom, vamos começar dizendo assim, eles tomaram caminhos diferentes. Família crente, rei de Israel, benção de Deus. Mas os dois tomaram histórias diferentes. Fizeram coisas bem diferentes. Viveram de forma bem diferente. E colheram resultados muito diferentes. E morreram de forma diferente. Exatamente porque pouca semelhança e muita diferença havia entre esses dois personagens de destaque do Antigo Testamento. Sobretudo Davi, que vai se tornar muito mais importante do que Saúl. Então vamos tentar dar uma olhada nessa diferença, para a gente aprender com ele. Bom, primeiro, Davi foi escolhido por Deus. Saúl foi escolhido por quem? Por homens. Isso aí não é pouca coisa, irmãos. Está aí um negócio para a gente não brincar. Quando a gente se rende a Cristo, entra na igreja, começa a participar do reino, entender das coisas, como funcionam. E aí, o cuidado para a gente não caminhar para posições de alguma ocupação espiritual, sinceramente, sem sondar, sem orar, sem ter certeza que é Deus que está nos colocando naquela função, naquele lugar. Porque a gente vai mexer com coisas sagradas. Quando pertencemos à igreja, a gente já não pode fazer as nossas coisas pessoais como crente de qualquer jeito. A Bíblia ensina que a gente não pode, não é porque a gente trabalha e ganha bem, que a gente vai gastar nosso dinheiro de qualquer coisa, que a Bíblia vai mostrar que a gente precisa ter sabedoria para gastar até o nosso dinheiro, que a gente pensa que é nosso. Mas você imagina quando se envolve as coisas de Deus. Aí que precisa ter muito, muito cuidado. Esse irmão aqui, o primeiro rei, ele é um produto dos desejos humanos, dos esquemas humanos, das manipulações humanas. Sabe a alma humana, com as suas complexidades, as suas performances de como resolver as questões que lhe afligem? Entendeu? Então, a gente é muito completo por causa do pecado. Então, nós temos muitas maneiras e o nosso coração fala muito para a gente como a gente deve fazer em todas as dimensões da nossa história, em cada momento da nossa vida. Sempre nós mesmos estamos falando para a gente mesmo o que a gente precisa, o que a gente quer, o que a gente deseja e como nós devemos agir. Tem muita fala da gente com a gente mesmo. Nós somos seres inteligentíssimos e Deus nos fez assim. Então, se você prestar atenção assim entre você mesmo, com você mesmo, tem muita coisa funcionando aqui dentro, te dizendo para ti mesmo, meu amigo. Em vários momentos e em várias situações da tua vida. Tanto é que algumas vezes, quando você é bem honesto com você mesmo, você diz assim, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu não deveria, mas eu fiz, eu tive vontade e tal. E eu vou ser com você mesmo. Entendeu? Tanto coisas elogiáveis como coisas não elogiáveis. Porque você é um ser pensante, um ser vivo. Você é um ser autônomo. Você funciona por si próprio. Você só dependia da sua mãe, vamos dizer assim, nos novos primeiros meses, 100%. Mesmo depois que você sai do ventre dela, você vai depender da sua mãe, mas você já respira por si mesmo, pelo menos. Ou seja, é um ser funcionando por si mesmo. Entendeu? Dando leite, carinho para você, meu amigo, o resto é contigo. Entendeu? Porque Deus te fez assim, um ser dessa forma. Então, o ser humano funciona aqui, diz assim, nós queremos um rei. E ele foi um rei fora da hora e fora da prioridade de Deus. Porque esses homens aqui, não tem um versículo aqui em Samuel que diga que eles consultaram a Deus. Coisa comum, até porque nesse tempo aqui, a ideia de profeta era a ideia de vidente. É porque na nossa cultura, vidente está sempre relacionado a espiritismo. Então, toda vez que, hoje, nós aqui, dois mil e pouco, quando a gente fala, vidente para nós já é alguma coisa do demônio. Mas, aqui não, aqui o profeta era conhecido como vidente, porque o vidente é aquele que vê, aquele que enxerga. Então, era comum nessa cultura, era a coisa mais normal, pouca coisa se fazia sem consultar antes a Deus. A própria história de Saúl prova isso, porque ele vai se encontrar com Samuel sem ele imaginar. Porque o pai dele perdeu alguns burros, animais de carga, e procurou e não achou. E aí pediu para ele, o filho, Saúl, com um criado, irem procurar. Eles passaram dois, três dias e não acharam. E acabou a comida, só tinha um restinho lá. E aí o servo de Saúl sabia que, em uma cidade próxima onde eles estavam, já tentando voltar para casa, tinha um vidente, e esse vidente era Samuel. E essa informação, o servo de Saúl, ajudando de Saúl, tinha. E aí convenceu o Saúl a ficar. E é ali que eles encontram com Samuel, e é ali que Deus revela para Samuel. que, já que o povo queria e insistia, que seria... E aí acontece todo um processo, o vidente enxerga várias coisas, e essas coisas todas que ele enxerga, que ele fala para Saúl, acontecem todas. Provando que Deus tinha decidido aceitar a voz do povo, para ensinar esse povo. Porque era a única forma do povo entender, um aprendizado histórico, que ficaria para sempre no DNA do povo de Israel, de que é erro letal um povo insistir em tomar decisões cruciais sem a direção de Deus. É muito sério isso. E Saúl, então, foi pedido... Porque o povo, gente, o que que levou o povo a funcionar dessa forma? Querer um rei. Sendo que, quando você lê antes, na Bíblia, desse episódio, Deus protegeu esse povo o tempo inteiro. Deus agiu de forma espetacular. É claro que Israel, nesse tempo, não tem ainda um rei, ele não tem um exército, não tem aquele comando, não tem aquele staff visível que mete medo em todo mundo. E aí Israel via isso nos outros e ficava querendo, querendo, querendo esse negócio grandioso. Sabe aquele staff do presidente da república? Aquele cuidado todo com a família do cara, não pode chegar perto, é as melhores comidas, as melhores coisas. E aí o povo se sente feliz quando vê um presidente que, de fato, ele sente o pulso firme. E Israel queria isso. Israel desejou isso. E aí a Bíblia explica. Deus explica aquilo que o homem não está entendendo. Deus chega para Samuel. Samuel já tinha lutado com ele. Não é assim. Deus está dirigindo. E lutava com Deus. Aí Deus disse assim, Samuel, vem cá. É o seguinte, ó. Para você não ficar estressado, quem sabe adoecer, deixa eu te contar, ó. Eles não estão rejeitando a ti, Samuel. O problema não é tu, Samuel. Deixa eu te contar logo, que aí tu sofre menos. A rejeição deles é comigo. Eu conheço o coração deles. Eu conheço os pais deles desde lá do Egito. Eu amo esse povo e vou com eles até o fim porque eu sou fiel. Mas eu conheço o DNA deles. Eles não me querem mais. Você vai perder seu tempo e você não vai convencê-los. Eles querem o rei. Então, o homem é esse daí, ó. Esse rapaz que está procurando os animais perdidos do pai dele é esse bonitão aí, ó. E aí, a diferença dele, por exemplo, para Davi, é que esse o povo quis. Davi, quem quis? Deus. Deus quis. É desejo de Deus. O perfeito. O sábio. O amoroso. O bondoso. O misericordioso. Que sabe tudo sobre nós. E tem poder e amor para cuidar de nós até o último minuto da nossa vida. É ele que quis, Davi. Mas Saúl não, gente. Saúl é um desejo do povo. É o povo que quer. E por que o povo quer? Deus explica. Porque o povo não quer mais Deus. O povo quer homens. Isso, você pega ali no capítulo 8. Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver. Toda essa narrativa que eu estou falando para os irmãos. Deus disse assim, atende a voz deles, Samuel. Atende a voz deles. Faz do jeito que estão pedindo, Samuel. Faz do jeito, Samuel, que estão pedindo. Já que nós vamos atender eles, atende do jeito. 100%. Do jeito que eles pediram. A receitinha completa. Atende. Não deixa nada. Eles escolheram esse daqui. Esse daqui vai atender perfeitamente. Eu conheço o coração desse daí. Vai ser do jeito. Eles não queriam. Eles já me disseram. Eles disseram para ti, eu estou ouvindo tudo. Porque eles querem desse jeito. Assim, assim. Eles querem a pompa. Eles querem isso e aquilo. Eu conheço esse rapaz aqui, desde a meninência dele. Ele vai atender essa demanda do povo. Atende. Atende ele. Atende a voz do povo. Mas não faz. Não comete erro, Samuel. De achar que a voz do povo é a voz de Deus. Que esse é um negócio que vai acontecer. Lá dois mil e poucos brasileiros que vão crer nisso. Mas tu não, Samuel. Fala que é desejo deles. E não o meu. O povo de Israel, eu estava lendo esse texto hoje de manhã. Eu estava tentando me colocar assim. Que eu digo assim. Eu acho que se eu tivesse, ela ia querer esse cara também. Eu comecei a ler a Bíblia assim. Para tentar entender os líderes que pediram. E aí você vai percebendo que de fato, você lê antes, que eles estavam cansados de guerra, gente. Sempre haverá uma desculpa para a gente. Sempre haverá uma desculpa para a gente fazer alguma coisa sem consultar a Deus. Principalmente coisas cruciais. E eles estavam de fato cansados de guerra. Porque o que estava acontecendo, né? Eles não tinham exército formado. E os filhos teus, gente. Enquanto Israel tinha dois, três mil homens e mais dois mil de reserva, os filhos teus tinham trinta mil, gente. Com cavalo, com carroça. Seria, mais ou menos, comparado hoje ao exército dos Estados Unidos e de Israel. São os dois. Israel, em termos de estratégia, é que os Estados Unidos é mais famosos. E, de fato, eles têm muito poder. Bélico, treinamento e tudo mais. Mas, em termos de inteligência, é o exército de Israel. Esse povo de Israel aqui, gente. Ninguém ganha eles em estratégia de briga. Eles brigam há milênios. Esse povo aqui. O exército de Israel, eles têm uma sessão lá só de inteligência que ganha dos Estados Unidos. E nesse período aqui, eles não têm nada disso, gente. Se vocês terem uma ideia, quando você lê de 8 a 16 de 1 Samuel, você vai perceber que eles têm que afiar a espada deles lá com os filhos teus. 30 contra 3 mil, gente. Super treinados e treino nenhum. Ninguém ali fez Operação Boina nesse período aqui. Ninguém sabe se defender e lutar, dar um golpe. Não tem como. Só que Deus... Como é que Deus fazia? Eles iam para a guerra e Deus fazia um negócio muito doido. Que os adversários saíam que nem galinha, correndo de medo. Fazia a terra tremer, a cova se abria. Aqui mesmo fala que a terra tremeu e os israelitas venciam de forma sobrenatural. Tinha uma arca que eles levavam para a guerra e Deus espantava os adversários. Só que isso era muito estreia, gente. Vamos combinar. Vamos tentar se colocar no lugar desse povo aqui. Pensa que 30 mil na tua frente dando gargalhada com uma metralhadora e você com uma baladeira. Porque Davi mesmo vai usar uma baladeira uma hora quando ele for entrar em cena para vencer um gigante. Chefe dos filhos teus. E você tem que confiar até o último minuto quando ele vai aparecer e fazer alguma coisa. Tente se colocar no lugar. Não é melhor você mesmo ter a sua defesa e a sua capacidade? Você gostaria de depender de cesta básica ou do seu salário? Não é mesmo melhor ter um trabalho? Ter o dinheiro todo mês ali na conta correndo que tem que depender dos irmãos aqui da igreja? São essas coisas, gente, que levam a gente a tomar algumas atitudes longe de Deus. Porque quando a gente tem a grana, a gente tem as coisas, a gente sabe como fazer a coisa, mas quando não tem, gente, como é que vai esperar até o último minuto? Meio dia e dez horas do almoço e cadê a comida? É duro. É duro. Muita gente começa a ser assaltante assim. Muitos jovens entregam o seu primeiro quilo de cocaína assim. Vai ficar esperando aí um salário mínimo de novecentos reais? Vocês sabiam que mais de 70%, cerca de 70% dos prisioneiros do Brasil têm origem evangélica? Grande parte deles eram filhos de pastores. A nossa igreja tem várias igrejas dentro da cadeia. Quem não participou ainda e quiser participar, fala com a irmã Solange, ela faz a sua inscrição, você vai lá e vai conversar com os prisioneiros. Ou se você não tem coragem de entrar em uma penitenciária, vá ali, tipo, seis, sete da noite, no metrô Carandiru, que ali está o exônimo das mães, dos pais, dos irmãos, dos prisioneiros. Eles ficam horas esperando os ônibus para eles irem para as penitenciárias. Ali eu fico parando e dou assistência para eles ali, eu aprendo cada coisa da história dos prisioneiros, o que foi que eles fizeram, seus pais chorando, sofrendo. Às vezes começa com uma bobeira. Então, o povo de Israel já estava cansado de guerra, vamos dizer assim, estava cansado, presta atenção no que eu vou dizer, de depender de Deus. Olha que coisa interessante. Vocês pensam que não cansa de depender? Cansa, gente. Viver na dependência de Deus, que é um dos ensinos centrais da fé cristã, não é mole, gente. Haja treinamento para você aprender a viver esperando o negócio, quando demora, não é, gente? É duro, meu irmão. Não é, Inara? Falem para mim, é gostoso viver esperando? Não é, não é simples isso. Dá vontade de uma hora fazer um negócio que não agrada a Deus. A verdade é essa. Mas aqui é que está o negócio, gente. Porque Davi, Davi também tem os mesmos problemas. Davi também é rei. Davi mora também debaixo do mesmo sol. Davi também veio das mesmas famílias, adora o mesmo Deus. Davi também é feito de carne. Davi também tem que se alimentar e tem que dormir. Davi está sujeito às mesmas doenças que Saúl. Davi conhece a mesma lei que Saúl. Davi foi instruído e ungido pelo mesmo profeta. E Davi é muito diferente de Samuel. Davi decidiu e teve escolhas bem diferentes de Saúl. Quero dizer de Saúl. Então, o povo, o povo quando, ou qualquer pessoa, quando nas mesmas oportunidades vão por caminhos tão diferentes, gente, é uma questão mesmo de escolha. Tem a ver com o livre-arbítrio, gente. Quem não gosta de ser livre, gente? Ninguém gostaria aqui de se viver amarrado ou então com uma pessoa em cima o tempo inteiro te tolindo a liberdade, tirando a tua paz. Isso é crime. Isso não é apenas pecado. Está tipificado no código penal. Você fica oprimindo a pessoa, colocar a pessoa trancada em um lugar, sufocar os seres humanos. E o ser humano é livre. E se ele é livre, e a alma dele gosta de ser livre, então a liberdade exige responsabilidade. Se a gente não quer ser oprimido, se a gente quer sempre poder tomar nossas decisões livres, então nós temos que ser honestos e assumir a responsabilidade das decisões que a gente toma e não ficar culpando um ao outro. Pronto. Aí, então, o povo assumiu uma postura, uma escolha e exigiu o rei porque achava que com o rei iria enfrentar vitoriosamente os adversários sem muito estresse. Aí Deus usou Samuel e disse assim, Samuel lembra eles de que um rei humano poderá transformá-los em servos, em escravos. Poderá explorá-los e lá está dito assim, poderá usar as habilidades de um ferreiro para fazer apenas as máquinas de guerra exclusivamente para o rei. Poderá tomar o terreno do dono da vinha para o deleite dos seus generais e aí eles vão dando explicação sobre várias profissões de Israel que tendo aquele rei o rei poderia conhecer tudo e transformar aquelas atividades aquelas profissões num serviço de exploração escravista para que todo o staff do rei pudesse ter a glória que eles queriam que eles queriam ver. Deus em outras palavras está dizendo quem vai pagar a conta fala para ele Samuel que é muito caro manter aquele poder todo fala que eu dirigindo eles eles têm liberdade eu abençoo a todos mas se eles quiserem um rei aquilo é muito caro para manter aquele negócio ali ele vai cobrar impostos pesados aí Samuel falou tudo pode ler de 8 a 16 de 1 Samuel irmãos está tudo explicado Deus avisando tudo mas os israelitas quiseram o rei a quem a gente pudesse ver eles sabiam que Deus é rei eu acho isso importante mas ele é um rei que não se vê isso é interessante gente eu acho eles sabiam que Deus existe eles não eram anti-Deus eles não eram ateus pelo contrário eles adoravam a Deus eles cantavam eles iam nos lugares sagrados esse pessoal que pediu rei aqui eles praticavam adoração eles estavam lá matando os cordeiros os bodes eles liam a lei mas eles querem ver Deus e Deus não pode ser visto por homens meus irmãos Deus não é homem para ser visto um dia nós vamos vê-lo amém para isso seremos transformados num corpo glorioso mas agora não mas eles querem ver eles querem ser como as outras nações eles não querem ser diferentes Deus os escolheu para serem diferentes mas eles querem ser iguais Deus os separou para serem diferentes do mundo eles querem ser iguais ao mundo que coisa então rejeitaram o cuidado de Deus e Deus atendeu o desejo do povo e lhes deu Saúl Saúl não foi uma escolha do coração como a gente viu mas do pedido de um povo agora vamos para Davi lá em 1 Samuel no capítulo 16 aí tem toda a história disse assim olha Samuel vai em tal lugar tem uma família assim assim de Jessé vai lá e tem um rapaz lá quando tu chegar lá vou te mostrar quem ele é e aí ele disse assim mas eu não posso porque vão saber que eu estou ungindo um rei e Saúl vai me matar aí ele disse assim não fala que você vai adorar você não está mentindo você vai adorar mesmo você vai fazer o holocausto e quando tu estiver fazendo o holocausto fazer a oferta eu vou te revelar e aí você lê acontece do jeito Samuel vai o Jessé tinha vários filhos tinham outros bonitantes a impressão que dá é que os caras eram muito bonitos nesse tempo porque de novo lá mostra de novo ele abre é muito bonito não sei quem mais é muito bonito aí eu fiquei olhando mas só eu que sou feio mesmo não é possível e aí viu todos os filhos e aí viu todos os filhos e aí disse assim peraí não tem mais ninguém aí o pai disse assim tem um o menorzinho o últimozinho é um moleque que gosta de brigar com o bicho é chegado em mato ele é de Piracicaba ele é do interior ele gosta de de música sertaneja e o negócio dele é é colher frutas no mato e laça boi e o bicho tem uma habilidade muito grande de matar leão urso disse assim chama o menino só sai daqui depois que ele chegar e quando Davi chegou Deus falou é ele unge ele e Samuel ungiu a Davi garotinho treinado no campo treinado no meio de bicho impressionante essa história mesmo desse rapaz pastor de ovelhas e aí Deus disse pra Samuel 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 sabe porque é ele porque ele ele gosta de mim eu conheço esse menino toda vez que ele sai pro campo ele ora a mim ele me busca e toda vez que o leão vai matar a ovelha ele olha aqui pra cima ele sabe que eu tô aqui em cima e ele pede a minha ajuda eu dou força e ele protege a ovelha eu conheço esse menino desde o nascimento dele eu conheço o coração dele esse menino me quer ele me busca Samuel ele compõe músicas pra mim você precisa ver Samuel ele fica sentadinho enquanto as ovelhas estão comendo ele senta debaixo de uma árvore olha o meu sol olha a minha lua se inspira e escreve música pra me adorar esse menino gosta de mim Samuel unge ele e Samuel então unge ele percebe mesmo a humildade de Davi percebe ao mesmo tempo a coragem de Davi e percebe a habilidade de Davi de cuidar de ovelhas que não eram dele tomar conta de coisas de responsabilidades de valores que não são seus Davi não tinha nenhuma ovelha mas ele não perdia nenhuma é bom a gente prestar atenção nisso Davi não perdeu uma ovelha toda vez que o monstro vinha tentar ele matava o monstro ele não admitia que se o pai lhe entregou cem ovelhas ele tinha que devolver as cem olha aí o nível de responsabilidade olha essas coisas que Deus vai percebendo pra poder chamar um homem ou uma mulher pro seu serviço Samuel então ungiu esse rapaz e antes dele ungir desculpem ele ouviu uma uma frase eterna que devia ser colocada em assim na parede da nossa casa do nosso quarto a gente sempre lê quando a gente entrar a gente lê ela está lá ele diz Samuel não é nenhum desses que tu está animado com esse bonitão chamado Eliabe é uma lição para é uma lição para Samuel gente mesmo na velhice Samuel não sabia tudo e olha que é um dos gigantes da fé Samuel tu ainda precisa aperfeiçoar depois de tantos anos me servindo me seguindo eu revelando tanta coisa fantástica para ti Samuel e o teu olho ainda precisa ser melhor treinado Samuel tu vê ainda por fora Samuel não é Eliabe essa pompa toda de Eliabe ele vai usar essa beleza dele para explorar os outros toda essa capacidade de falar de articular de convencer ele vai usar para o mal não é ele eu conheço o coração de Eliabe não é ele é Davi e aí então o óleo correu e Davi foi ungido o propósito de Davi gente era agradar a Deus todo o coração que tem desejo eu vou fazer o melhor para Deus eu quero estar na casa de Deus eu quero trabalhar para Deus eu quero servir a Deus o coração mesmo vem do coração isso vai ter certeza que o Espírito Santo vai usar muito e vocês não vão ver essa pessoa se exibir vocês não vão ver exibição a pessoa que tem esse tipo de coração ela trabalha muito produz muito e não se exibe porque o coração dela é quebrantado então pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você o nosso coração anseia por Deus lembra de um salmo que Davi escreveu dizendo assim assim como a corça anseia pela água o meu coração anseia por ti ó Deus Todo-Poderoso então a pergunta que o Espírito Santo faz para nós nessa noite o nosso coração anseia por Deus o nosso coração tem palavra lá que diz deleitar que é ter prazer em Deus Deus viu isso em Davi impressionante como o coração dele pulsa por mim acelera por mim quando ele ouve o meu nome ele para ele treme que coisa bonita né e para a gente concluir é Saúl persistiu na desobediência você vai ler lá no capítulo 13 Samuel Samuel repreendeu ele porque ele ele fez o que só um pastor podia fazer só um profeta podia fazer só um sacerdote podia fazer o sacrifício porque para que Deus desse vitória contra os filhos teus é Samuel tinha que chegar e fazer o sacrifício sete dias ele tinha que esperar Samuel chegaria Deus já tinha provado tantas vezes que ele sempre chega na hora certa ele nunca atrasou foi dando cinco seis estava terminando as vinte e quatro horas do sétimo dia a Bíblia diz que eles receberam de novo a pressão do povo não esperou Samuel chegar assumiu o lugar que só Samuel fez o sacrifício logo depois Samuel chegou cometeu um erro gravíssimo e Saúl também desobedeceu porque numa guerra contra os amalequitas era para eliminar todo mundo porque Deus já tinha julgado aquele povo pelo nível de perversidade de malignidade e de violência Deus queria varrer eles do mapa Deus pode fazer isso porque ele pode praticar o juízo imediato e depois o juízo eterno mas Saúl autorizou que os melhores animais fossem preservados e ainda pegou o rei e manteve em vida e de novo Samuel repreende e aí Samuel prova que ele ele fez coisas muito desagradáveis a Deus ele pede clemência mas Deus disse assim Deus já tirou o teu o teu reino e a Bíblia chega a dizer que ele chora lembrando bem na mente agora também o irmão de Jacó como que era o nome dele o Esaú que também fez brincou com coisas santas negociou coisas que eram bênção e ele transformou o dinheiro interesses governamentais pessoais e aí diz a Bíblia no Novo Testamento que com choro ele quis se arrepender e não teve mais jeito porque essas coisas sagradas gente quando a gente faz intencionalmente elas são sérias uma coisa é a gente errar inconsciente mas quando a gente faz programado intencionalmente é muito grave e então 1 Samuel 15 e 9 diz que que ele foi rejeitado né e e a Bíblia diz que Deus falou na boca de Samuel o seguinte para Saúl é a rebelião fala para ele Samuel que rebelião me desobedecer em coisas tão sagradas e cruciais é é como um pecado de feitiçaria é como oferecer a demônios e não a mim Saúl recebeu essa palavra muito pesada tá e por fim visto que rejeitaste a palavra minha eu também te rejeito Saúl e Samuel disse isso o Senhor te rejeitou a franqueza do profeta né já para concluir de Davi é um coração totalmente obediente com exceção de um erro e um erro grave mas um erro que foi a questão lá com Urias Betisaba né eu não posso dizer tirando essa parte porque a Bíblia não tira né mas eu diria assim olha considerando essa parte esse erro como também nós temos os nossos erros entendeu Davi foi um homem que a Bíblia não eu considerado como um homem de um nível de obediência incrível tanto que o coração dele é o modelo na Bíblia Davi só perde para um tipo de pessoa irmão em termos de exemplo de obediência que são as crianças que a Bíblia pega as crianças e enaltece demais as crianças são consideradas na Bíblia como modelo de entrada no reino por causa da sua inocência por causa da pureza do seu coração mas depois das crianças exemplo de coração é Davi ele diz que é o homem quebrantado de coração e vocês sabiam que ele é o único pecador Davi entre vários exemplos de homens gigantes da fé como Abraão como Moisés como Elias como mulheres santas como Sara e tudo mais ele é o único ser humano que é citado no final da Bíblia pelo Senhor Jesus quando a Bíblia fecha no último capítulo do Apocalipse nos últimos versículos ali não é Abraão que é mencionado não é Jacó não é José não é Moisés não é Pedro nem Paulo não é Miguel não é Gabriel não são os querubins nem os serafins a Bíblia fecha assim o Senhor com orgulho incrível assim eu sou a brilhante estrela da manhã eu sou da raiz de Davi e fecha o cano e fecha a Bíblia porque gente porque Davi é o homem segundo o coração de Deus amém vamos ficar em pé ou seja o sonho de Saúl era agradar os homens o sonho de Davi era agradar a Deus e eu tenho certeza que se eu perguntar aqui no final não é uma pergunta vaidosa e muito menos fútil é uma pergunta cabível e espiritualmente séria a quem você quer agradar aos homens ou a Deus e o que você responde nesse culto a Deus essa é a melhor decisão toda vez que você tiver assim em aperto e tiver que tomar uma decisão muito séria que vai definir sua vida sobre filhos sobre a tua mulher sobre o teu marido de repente uma mudança brusca para toda a família uma doença muito grave vai fazer um empréstimo muito volumoso vai fazer um negócio que envolve sabe dinheiro que pode comprometer a família vai ter que tomar uma decisão sobre um filho que vai mexer com a família o que a gente deve fazer em primeiro lugar irmãos vamos usar o verbo consultar quem nós devemos consultar consultar a Deus consultar a Deus consultar a Deus ah eu estou deixando a banda oh meu irmão ah eu estou deixando o grupo de louvor pelo amor de Deus você está deixando como você tem esse poder quem foi que te colocou aqui segundo a Bíblia quem você era onde você estava para onde você estava caminhando em que direção você ia qual seria o teu final aí Deus com a imensa graça e misericórdia te salvou te trouxe te inseriu no corpo dele te deu cargo e funcionou agora eu estou saindo porque o diretor foi infeliz numa palavra oh meu Deus você é salvo por Deus Deus olhou para você viu teu coração disse assim eu fazendo umas alterações nesse negócio aí vai dar vai dar cauda esse negócio foi lá e te chamou a Bíblia no Novo Testamento diz que Deus nos ungiu diz que nós temos a unção do Espírito Santo de Deus que habita em nós e essa unção gente nos faz de fato operar conforme a orientação de Deus então fecha o teu olho aí se Deus falou contigo vamos dar uma reação para Deus sobre esse conteúdo que a gente ouviu depois a gente faz as ministrações que a gente precisa Senhor Deus esse tipo de palavra ele tem ele tem lugar de forma diferente nos corações porque cada um vive uma situação não existe ser humano igual ao outro as famílias são diferentes estratos sociais diferentes histórias diferentes necessidades totalmente diferentes e essa palavra mostra para nós meu Deus que quando o Senhor nos escolhe é bem diferente do que quando somos escolhidos por pessoas a igreja é lugar dos escolhidos e nós vimos que é muito diferente meu Deus a tua escolha a tua escolha ela é baseada na visão profunda da alma do ser do coração as nossas são bastante na aparência eu ouvi essa tua palavra hoje de ver que Saúl chegou a enlouquecer a Bíblia diz que ele começou cheio do Espírito Santo está lá no texto meu Deus que o Espírito Santo estava com Saúl a mesma Bíblia diz que o Espírito Santo estava com Davi os dois tinham o Espírito Santo e aí conforme a carreira da fé conforme a sequência dos anos mostra que Saúl foi foi gostando de desobedecer Davi teve uma grande desobediência mas quando o profeta Natan chegou o coração dele se despedaçou ele se arrependeu a diferença a Bíblia mostra que o arrependimento de Saúl não foi verdadeiro os dois erraram Saúl errou mais porque errou com coisas sagradas e quando se arrependeu segundo a Bíblia não foi arrependimento verdadeiro mas Davi errou e se arrependeu verdadeiramente quem somos nós meu Deus também temos escolhas fazemos escolhas também erramos dá pra nós um coração quebrantado pai como o próprio Davi musicou na sua própria experiência tudo o que Deus deseja e ama é um coração quebrantado vai nos quebrantando nessa noite vai nos quebrantando sempre não deixa nossa espinha dorsal se tornar ereta inestível como diz a Bíblia de dura cervical de dura serviço que a gente possa sempre ser flexível nos nossos pensamentos nas nossas decisões e sempre se curvar a soberana orientação e vontade do Senhor nos abençoe nesse mistério meu pai muda nossa mente nosso coração dá pra nós meu Deus uma mente que te agrade pensamentos que enalteçam a tua glória a tua graça que nos foi dada por meio de Jesus Cristo e que todos meu Deus possamos viver até o fim sem nenhum percalço grave como aconteceu com Saúl que depois que o Espírito Santo saiu vinha um Espírito maligno autorizado por Deus mas de Davi jamais um Espírito maligno se aproximou sempre o Espírito Santo esteve com Davi a ponto de Jesus lá no final dizer eu sou da raiz de Davi a brilhante estrela da manhã que a nossa vida vá até o final e Deus possa dizer pra nós no finalzinho aqui está minha serva aqui está meu servo foste fiel até o fim aqui está a coroa da vida no nome de Jesus nós oramos amém Senhor amém Amém.